Pai a gente. Uma vez muvarste-o de jornal. Vejo-vos de... Eu sei como é que tu você não environtei, está aqui. Sim. ...nóiça. Unidade do dia, a gente não é o que é a sua vida. Invinciaso, vinte e oito. Então, em uma estrada doé, oito de uma estrada doé, tem uma estrada doé? Posso que estava... O baixa da vinte ouçada. Os bastidzas, daliu oito de dois traços. Duas presentes... Doa noite, e a vinte e oito, vai olhar para o investimento. Sim. Sim, já tens esses dois anos, já tens esses dois anos, já tens esses dois anos, já tens esses dois anos. Ah pá, mas é que é minha viaja também. Faz 4. Faz isso lá, 28. É de uma mega dólar, portanto. Gosto, não se esqueçava do que é a senhora agora neste noite. Veste muito pouco tempo entrou. Eu pensava que se ia ser hoje com esta trintura de... Até às 21. Até às 21. Até às 20. Até às 20. Até às 20 minutos e eu tinha ninguém que saís. Puxa a pôr, puxa a pôr, puxa a pôr, puxa a pôr, puxa a pôr. A gente, esse é o restaurante. Tá só no restaurante. É só solante. É só solante, mas. Pode-se dar os filhos para estas pessoas. Não, mas eu posso não passar os filhos. Olha, acho que eles têm uma linha de boi. Nós vamos passar para o tempo, não é? É claro que é ele. Ele vem para ele. Eu fiz um papo, porque... Se calhar vamos passar na prova. Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?